Aqui em São Paulo, a Justiça autoriza a transferência de Fernando Sastre de Andrade Filho, da prisão de Guarulhos, na região metropolitana, para a outra, em Tremembé, no interior do estado. A gente chama o repórter Álvaro Nocera. Álvaro, a Justiça atende, assim, o pedido da defesa do jovem que dirigia a Porsche, que bateu em um carro de aplicativo, matando, inclusive, o motorista. Boa noite, bem-vindo. Boa noite pra você, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. A Justiça aceitou o pedido da defesa e Fernando Sastre Filho pode ser transferido ainda hoje. O motorista da Porsche está preso no centro de detenção provisório de Guarulhos. Mesmo antes dele se entregar à polícia na última segunda-feira, a defesa já gostaria dessa transferência para a penitenciária de Tremembé, no interior do estado de São Paulo. Famosa por acolher criminosos que tenham cometido crimes de grande repercussão nacional. A defesa alega que essa transferência é para preservar a integridade física do motorista. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, negou o habeas corpus na última terça-feira e então autorizou essa transferência. Fernando é réu por homicídio de dolo eventual e lesão corporal gravíssima. E hoje, a família de Ornaldo da Silva Viano, motorista de aplicativo que morreu no acidente, entrou na justiça pedindo uma indenização no valor de 5 milhões de reais. O acidente aconteceu na avenida Salim Faramaluf, na zona leste da capital paulista, no dia 31 de março, Thiago.